Vamos lá, vamos falar da diferença que nós vimos falando aqui fora em relação ao parâmetro daquilo que a gente olha internamente dentro do estado do Rio Grande do Sul e aquilo que a gente começa a olhar como parâmetro de um clube fora da prateleira. Eles têm gramado para treinar os dois. O Palmeiras tem o seu gramado no CT para treinamento sintético e tem o gramado normal. Tu entendesse? E deixa o principal preservado. Porque é uma tendência a aumentar o número de gramados. O Grêmio convive com uma situação complicadíssima que eu vi antes do Grenal, o pessoal tendo que colocar material lá para tapar alguns buracos. E o Grêmio vai ter que tomar uma decisão em relação ao gramado sintético porque o custo é extremamente alto para manter num local onde não tem a insolação suficiente. No Internacional, acho que não há necessidade. O Dutra depois pode responder se isso aí é bronca do Grêmio ou é da OAS. No Internacional não há necessidade. Mas num CT que a gente espera que aconteça, que saia do papel, definitivamente saia do papel em Guaíba, eu acho que o Internacional tem que ter um planejamento para ter os dois gramados. E tem espaço. E tem espaço. Então, encerrou o assunto de minha parte em relação ao gramado sintético, a opinião de profissionais que jogam. Inclusive, no livro do Abel Ferreira, antes dele chegar no Brasil, ele faz um comentário, Dutra. E ele pergunta, antes de chegar no Brasil, ele faz uma conversa com todos os jogadores do plantel perguntando por que o Palmeiras não conseguia ganhar em casa e ganhava mais fora. E todos foram enfáticos em dizer que o jogo se tornava mais lento em casa em função do gramado. Foi resolvido molhando. Hoje, o Palmeiras é quase que imbatível dentro do Allianz Parque. Então, é uma coisa tão simples que o cara lá de fora, conversando com todos os atletas, conseguiu resolver um problema que o Palmeiras enfrentava e os jogadores sentiam jogar no gramado sintético porque era um pouquinho mais pesado. Hoje, molhando o gramado, a bola corre mais rápido, sem problema nenhum. Então, a minha parte em relação ao gramado sintético, eu já falei.